com vocês, sejam todos muito bem-vindos, Jello Emerson aqui, começamos mais um vídeo da série Judas Priest e Discografia Comentada com o grande Daniel Yasbeck, fala Daniel, tudo em paz? Tudo em paz, vamos lá falar mais um discaço dessa banda maravilhosa e pô, com meu amigo aqui, é sempre muito bom, muito bom, a gente tá aqui num dia que, um feriado né, e é uma ótima maneira de começar o dia, então hoje vai ser a resenha do, fala aí Daniel Ó, vamos lá, vamos esclarecer uma coisa, primeiro que eu não sei inglês pra caralho, como a maioria das pessoas que fala que sabe inglês, é aquele inglês que te permite ler um livro, viajar, mas claro, a gente passa um monte de palavras que a gente não entende, um monte de expressão que a gente também, né, mas vamos lá, Defenders of the Fate Faith, é foda né, senão fica Faith, eu falo Faith, defensores do destino, pronto, Defenders of the Faith, Faith Faith, que já aproveitando, pra ficar pertinente ao vídeo, você sabe de onde vem esse título, Daniel? Sabe a inspiração? Você já chegou no Martin Popoff, que tá no final do livro né, o livro dele vai do roca-rola até o Defenders Ele foi esperto né, eu comprei o livro e falei, opa, não tem, aí você tem que comprar um outro Tem um outro que é turbo Mas aí ele vai do turbo até o firepower, eu acho né, cara Ah é, legal Ele vem de uma moeda britânica, o Rob Halford diz que teve essa ideia, tinha uma moeda, não sei em que época lá né, no Reino Unido Com a ilustração da rainha, tinha a ideia de, a monarquia é a salvação, então tava defensores da fé, dessa fé na monarquia E o Rob Halford é um monarquista, ele fala isso na biografia dele, ele achou bacana a ideia Esse título concorreu ali entre os caras do Judas Priest com o Keep the Fate, o Mantenha a Fé, o mesmo nome do... Eles iam fazer um disco de Bom Dior Mas no fim eles quiseram deixar o Defenders of the Fate E eles falam aí que não tem a ver com a monarquia, foi só uma inspiração Tem a ver com o Heavy Metal, porque o Judas Priest sempre foi uma banda que assumiu o rótulo Heavy Metal Quando muitas outras renegavam, como o caso do Led Zeppelin, né, que nunca gostou, o pessoal Robert Plant, nunca gostaram de ser chamados de metal Então essa é a questão do título e fizemos aí uma reflexão sobre pronúncia nos canais de Heavy Metal do Brasil O disco foi gravado, Daniel, entre julho e agosto de 83, com a mixagem em setembro e novembro do mesmo ano A gravação foi lá em Ibiza, Ibiza Sound Studios E a mixagem foi em Miami No Bay Shore, tinha o mesmo estúdio que eles usaram E DBS Studios, DB Studios O mesmo estúdio que eles usaram pra mixar o anterior O que é curioso, Daniel, é que eles chegaram lá pra gravar Não sei se você já ouviu essa história E não tinha nenhum equipamento no estúdio, tinha só o prédio Ah, sim, sim Mas por quê? Porque não foi em Ibiza que eles gravaram o Point of Entry? Sim, e o Screaming for Vengeance Só que durante a turnê, o dono do estúdio se endividou demais E os credores pegaram como garantia da dívida os equipamentos Então quando o Judas Priest chegou ali, ele conta que em maio de 83 Eles tinham acabado a turnê, aquela turnê de muito sucesso Excelentes resenhas, muito dinheiro Os caras estavam se sentindo muito confiantes Tiraram ali um mês de férias Maio de 83 Eles vão em junho ou começo de julho de 83 Pra Ibiza, chegam lá, ninguém tinha avisado eles Não tinha estúdio, só tinha o prédio E o cara, o tal do Fritz Não fala o que aconteceu E eles pegam o advance O adiantamento que a gravadora já havia feito a eles E vão lá negociar O Dave Holland vai lá negociar com os credores E os caras liberam mediante um certo pagamento O que é curioso é que os caminhões trouxeram os equipamentos de volta Mas eles falam que o estúdio ficava numa colina E o caminhão deixou lá embaixo da colina Então o Rob Halford mesmo disse que eles tiveram os caras tirando a camisa E empurrando a mesa Imagina um console gigantesco Nossa Tronco ali E aí o Rob Halford brinca na biografia dele Dizendo, pô, eu sou um rockstar Brincando, ironicamente Eu estava lá, tocando pra 350 mil pessoas Sei lá, 300 e tantas mil no US Festival E um mês depois estou aqui, sem camisa Empurrando uma mesa de som Ele até, na biografia dele Você deve ter lido o Seremo Ele fala, eu não imagino os caras do Kiss fazendo isso Os caras lá E duas ou três semanas Ele fala que o Dave Holland fez serviço de pintor O outro de marceneiro Os rockstars tramparam de verdade ali Pra deixar o estúdio pronto E ali eles colocaram os equipamentos em três semanas E começaram a gravar Mas o K.K. Downing diz O Daniel Key Os caras estavam muito confiantes Eles falaram que assim A cada primeira eles já compuseram quatro músicas Essas quatro da abertura Os caras estavam com muito grande K.K. Downing tinha acabado de comprar um Rolls Royce Caríssimo O Rob Halford também foi comprar carro caro O Rob Halford comprou casa pros pais Carro pior investimento que o rockstar pode fazer Ou jogador de futebol Que é um negócio que já Desvaloriza pra caralho Puta, que cagado O Rob Halford é do interior da Inglaterra O Al-Sol chama a cidadezinha dele O distrito dele em Birmingham E ele fala Ele fala que os caras olhavam feio pra ele Chegava lá de carro novo De rockstar Ele falava na porta A vizinhança Tipo, o cara tá sem noção Mas enfim Os caras estavam no topo Por causa do Screaming for Vengeance Cheios de grana Cheios de confiança Então eles compuseram aquilo que O K.K. Downing fala na biografia dele Que é a melhor sequência de músicas De um disco de heavy metal Olha aí Free Will Burn Jawbreaker Rock Hard Ride Free E The Sentinels Você concorda, Daniel? Ele fala O K. Downing diz Se tiver um outro disco Com uma sequência melhor que essa Eu quero ouvir Cara Eu concordo Com menos de uma dessas músicas A gente fala A gente já vai falar Então Vamos já começar Um faixa a faixa Aqui Free Will Burn O que você tem pra comentar aí, Daniel? Free Will Burn Eu sempre lembro Faz muito tempo que eu vi o clipe Há muito tempo Eu lembro de um negócio meio Atari Os caras jogando videogame Não tinha um negócio E cara Essa música é demais É uma puta abertura Legal pra caralho Eu já ouvi alguém falando Que ela não é muito bem Tocada Que ela é meio desengonçada Mas eu acho Ela muito bem Bem resolvida E É que ela tem Esse disco Ele tem aquele som Que não é um som Do Pan Killer Aquela coisa bem Firme É meio um Que hoje em dia É meio hidratado Mas eu acho do caralho Muito bom o vocal Do Rob Halford nela Sim Ela é frenética Eu curto demais Mas Eu vou começar A criar uma divergência Com você aqui agora A gente tá concordando demais A galera que assiste A gente gosta de ver A gente discordando um pouco Eu acho que A única coisa Que pega nessa Ela nem pega totalmente Mas talvez Esse estranhamento Que alguém tenha comentado É a bateria Tem um David Holland Desesperado Tentando manter o ritmo Assim como Vou dar um outro toque O disco Screaming for Vengeance É sensacional Já falei aqui Vocês viram o vídeo Beleza Mas ouçam a música título Daniel Os nossos amigos Que assistem aqui A música título É nitidamente Um baterista desesperado Da Screaming for Vengeance E aqui da Free We Burning Mas Val Preciso te falar uma coisa Que eu vi ontem E eu falei Eu tenho que falar isso aqui Pro Tielo De preferência No programa Pra ele Ficar vendido Eu vi o Charlie Benanti Que é um puta Baterista Sensacional Elegendo Os 10 Ou 11 melhores Bateristas De todos os tempos Pra ele Os que ele acha foda Aí tem na Ringo Star Tem Neil Peart Ou Neil Peart Eu nunca sei como falam Os caras Eu falo Peart Mas também não sei Aí tem um Eu acho que eu já vi gente Falando Peart Bom Ele fala Mais quem Ele fala um monte de cara Óbvios Os caras Também não é John Bohan É John Bonham Olha que merda A gente fala Tentar falar inglês Entrar nessa vibe O importante é Ele fala assim Ó Nessa colocação aqui Eu vou colocar Os bateristas do Judas Eu vou colocar dois Eu falei Então ele vai colocar Les Binks Né O nome do cara Les Binks e Scott Stroud É Não Ele põe O David Holler Les Binks e David Holler E ele fala Ele diz Charlie Benanti Aquele puta batera Ele diz que ele coloca O British Steel Pra tocar E fica viajando Como que aquele baterista Conseguiu aquele som Olha Olha a pegada desse cara Olha Como esse cara Levou as músicas Pro lugar certo Isso é o Charlie Benanti Mas tudo bem Não Só eles Eu respeito muito Cara Sensacional Opinião Muito Abalizada Mas eu vou contrapor aqui Que tem que ter pra trocar Comigo O livro que você está lendo No Decade of Domination O Martin Popov Que é Não é um baterista Mas é um grande especialista Em todas as ruas Ele diz que Ele gostaria muito De ver O Defenders Todo regravado Pelo Scott Travis Ele fala do Himet Down Por motivos óbvios Usar o bateria Eleitoral Ele não tinha nem baterista Ali Ele fala do Screaming for Vengeance E ele fala do Defenders Ele fala O point of entry Está adequado Aquela batera E o turbo É pra ter aquele tipo De batera Mas esses outros Que eu citei O Defenders O Screaming E o Hamlet Down Ele diz que Ele fica viajando Imaginando como seria O Scott Travis E eu voto aqui Com o Martin Popov Eu acho que O Screaming for Vengeance O Defenders E o Hamlet Down Eles tem músicas Que pedem uma batera Um pouco mais Como eu posso dizer Com mais viradas Com mais variações Com mais trabalhado Agora realmente A proposta do Point of entry Era simplificar muito A proposta Até do British Steel Era simplificar muito Lembra que eu comentei Com você No nosso vídeo Do Point of entry Que o Carlos Lopes Da Dorsal Falou comigo Olha não Para Daniel está certo Para aquele tipo de som O mais adequado É o Dave Holland Mesmo Porque é um som Calcado em CDC Em rock inglês De rua Esse tipo de coisa São bateras Mais firmes E marcadas Para dar Essa acentuada No ritmo E não tanto Nas viradas Na quebradeira Mas no Defenders Eu discordo Eu estou mais com Martin Popov Ela teve que ter Para trocar Daniel Mandou um Charlie Verne Usa a carta Martin Popov Então quem nos assiste Que coloque aí Nos comentários Se vocês estão Com o Daniel Se estão com Martin Popov O Charlie coloca O Lars também Na lista dele Então você vê E olha Eu sei Não Eu sei Eu faço Que eu curto Bateristas Simplórios Assim Não que eu curto O baterista O som em si Mas eu curto Bandas que tem Uma proposta Eu diria Esse DC é a primeira Para falar Eu gosto do Ramstein Vai ver A bateria do Ramstein Podia substituir Por uma bateria Eletrônica Tranquilamente Só tem um timbre Mais orgânico De bateria Verdadeira Bateria Acústica Acústica Pronto Isso Mas A proposta Do Ramstein É marcar Como se fosse uma máquina Por isso que chama Industrial Rock industrial Ramones Já gostei muito Ramones Hoje eu ouço menos Mas sempre vou Gostar alguma coisa Então a questão Não é de disputar Quem toca melhor Então o Mark Portnoy É melhor O Neil Punt É mais porque Eu acho que Para o Judas Priest Eu gosto muito mais Do Scott Travis E do Les Binks Ia ficar menos inocente Vai Ingenu Agora Eles estão Ingenuidade na bateria Quando eles simplificaram Muito Foi no Point of Entry No British Steel No Turma também Aí a bateria Eu entendo É verdade Não complica Porque vai estragar a música Mas realmente Tem músico Que não tem muita noção Fica virando Muito Fica enchendo De nota de bumbo Música que não pede Aquilo Não precisa Mas no Defenders Você vê por exemplo A Freewheel Burning Se fosse um Scott Travis Aí a coisa já Não Com certeza Aí eu dou o braço A torcer Ia ficar mais legal mesmo Na Sentinelle A gente já vai falar Mas na Sentinelle Acho que também Talvez na Jailbreaker Não Beleza Umas mais diretas Assim Mas vamos lá Então a Freewheel Burning Daniel Tem isso Tinha um clipe Eu lembro do Fúria Metal Era um clipe Tipo no fliperama Bem Atari Bem aqueles Joguinhos Anos 80 E eu vou fazer Uma outra provocação Aqui Eu amo Judas Priest Mas eu percebo isso Os caras Estavam querendo firmar Eu sempre falo isso No começo dos vídeos Daniel Qual é a declaração Que a banda traz A banda que está acostumada Em lançar álbuns Ela aproveita As 3, 4 primeiras músicas Para dar O seu atestado A sua declaração Do que eles pretendem Começa com o Freewheel Burning Por quê? Porque Iron Maiden Já tinha lançado The Number of the Beast E o Peace of Mind No segundo semestre Se eu não me engano Em agosto de 84 Já ia lançar O Power Slave Sim Os americanos Os Estados Unidos e Canadá Não só os americanos Mas a América do Norte Ali Esses dois países Estavam muito ligados Em metal pesado Em um som mais rápido Mais sujo Estavam curtindo muito Foi a moda daquela época Entre 81 e 84 Tanto é que depois Tem a World of the Slavery Tour Que é um sucesso ali Os caras gravam O Live After Death ali O Iron Nos Estados Unidos também E o Judas Mais uma vez Assim como no Screaming for Vengeance Percebe que os caras Estão mordendo O calcanhar deles E chegam falando A gente está fazendo Um som pesado também Raivoso Rápido Fizeram assim Tem um jornalista Que disseram É uma pegada De Raigo Star Do Deep Purple É a Raigo Star deles E o Metallica Já era uma revelação Ainda que estivesse No Underground Na época de lançamento Do Defenders Só tinha sido lançado O Killemore ainda O Red Lightning Sai uns meses depois Sai em 84 O Defenders Sai em janeiro de 84 O Red Lightning Sai alguns meses depois Então eu não posso acusar Que era o Red Lightning Mas o Metallica Já era uma revelação Ainda que no Underground Já era uma revelação O Êxodo Estava ali também Já tinha aquele movimento O Antrax ali Em Nova York Talvez aparecendo O Overkill Você está esquecendo De uma banda Você está esquecendo De uma banda Que tem Uma banda Que a gente já falou Aqui Que tem uma música De entrada Do disco De abertura Que é muito parecida Com esse clima Que banda é essa Festas a Shark Cara Free Will Burning Dá pra misturar Uma com a outra E eu acho que A proposta Da Free Will Burning Essa declaração Que a banda faz Logo nas primeiras faixas É intencional É falar A gente está aqui Está marcando O nosso território ainda Então os caras Chegam arrebentando Riffs nervosos Robin Alford cuspindo Uma porrada De palavras Essa ideia De carro De velocidade Muito interessante Curiosamente No Kill Em All Tinha a Motor Breath Sim Verdade Que tem uma metáfora Que James Hedford Queria mostrar Uma metáfora Dentro da possibilidade De um jovem De 18, 19 anos De vencer na vida Mas Daniel Esse vídeo vai ficar longo Vamos embora Galera Fiquei com a gente Fiquei com a gente Fiquei com a gente Que está interessante Jawbreaker Jawbreaker é sensacional Então cara Eu acho ela Velho É do lado A É a que eu acho Mais fraca E eu vou te falar Por quê Por quê? Quero saber É Aquela coisa que eu te falo Que eu acho que é uma música Mais linear Sim Eu não sei Eu posso estar Me enganado Também É porque eu acho As outras três Tão fantásticas E tão Surpreendentes Que ela Eu acho Uma música Que eu já esperava Ali do Judas Screaming for Vengeance Ela caberia ali Sabe? Não seria um grande destaque Vamos lá Então Rock Hard Ride Free Daniel Eu já falei Melhor música Do disco Melhor música Do Judas Priest Talvez Ô louco Daniel Você traz Umas ações Tão polêmicas Cara Pô Quem não concorda Dá a pausa Ouve a música E volta Comenta aí Que isso galera Olha Ela é boa Eu já comentei Ela por tabela Quando eu fiz a resenha Salvo engano Do Hellband for Ladder Ela tá lá como Será que é do Hellband? Que ela tá lá como Bônus É Com outro nome né Que tá Pra mim Ela soa muito diferente Talvez por eu não ser Músico de cordas Assim né Ela soa muito diferente O refrão é diferente Alguns detalhes Algumas pontes São diferentes É A Fight for Your Life Eu acho ela Melhor aqui Na versão oficial Rock Hard Agora eu também Acho legalzinha A Fight for Your Life É Ficou melhor Na versão definitiva Aqui oficial né É Os caras É Fizeram essa música Eu acho que o refrão Eu tava num show deles O refrão Soa muito bem ao vivo Sabe Dá uma levantada na galera É bacana O que não soa bem ao vivo Nessa música É o Scorpions Do Judas Priest né É o encontro deles Com Scorpions Pô Que coisa melhor velho É verdade Como que você vai fazer Um negócio melhor que esse cara Scorpions com Judas Acabou Encerro aqui ó Ela é mais Ela é mais Melódica né Num certo sentido Mas tem a sua Assim Obscuridade Vai Esse álbum como um todo Ele não é um álbum Felizinho assim né Ele tem muita melodia Mas os caras conseguiram Chegar num equilíbrio E os solos de guitarra Velho É Não Os caras estavam no auge Aqui Num dos auge É Rick Down E Glenn Tipton né Além disso Daniel Nós temos na sequência Aí sim Essa eu acho Épica Maravilhosa Sensacional De Sentinel Cara Essa é histórica É foda Aqui os riffs de guitarra Ficaram Ficaram na história né Essa introdução Dos riffs de guitarra O vocal do Rob Halford Dramático Teatral Contando aquela história Apocalíptica né De ficção científica Tem aquela pausa Que volta A narração Com aquele sentido Meio que de marcha Assim Eu achei sensacional Essa é uma Daquelas que Eu concordo Com o Com o Martin Popoff Essa eu queria ver Uma batera um pouco Mais elaborada Essa na minha opinião Pedia É maravilhosa Não tem Quando a música Nota mil Assim Não tem que ficar Falando muito né Assim Eu não sei Eu consigo falar mais Quando eu vejo Um defeito Falar um cara Fizer com pressa Isso aqui Mas essa aí não Esse lado ar Realmente Eu estou pegando No pé ali Jawbreaker Porque é uma coisa De gosto pessoal Mas eu adoro As quatro músicas Realmente Estão com medo Do lado B Você vai falar mal Da música Que eu amo De paixão Eu já te imagino O que você vai pensar Mas não vou Olha aqui Eu deixei passar Eu que estou rápido Demais aqui Esse é o single Está ali no meu box Da Frior É a mesma capa Do disco Uma capa né Aliás vamos falar Dessa capa É o Doug Johnson Que fez O mesmo artista Que fez a águia Que chama Hellion Do Screaming for Vengeance Ele fez aqui O Metallian Que foi o tema Do palco da turnê Aquela turnê Que tinha aquele palco Gigantesco Os caras saiam da boca Do Metallian Aqui Pegava caralho Foi usada Como tema do palco Olha aqui Contra capa Do compacto Na época E esse single E esse single Tinha no lado B Breaking the LOL Ao vivo Ao vivo Aqueles bônus Bônus Descartáveis Versão ao vivo De Breaking the LOL Pelo amor de Deus Você já ouviu alguma vez? Eu sou muito fã Porque comprar esse box Só com os compactos É aquele tipo de coisa Que você nem pega Para ouvir Você só guarda E aí Para quem acompanha No vinil No lado B Nós temos Abrindo aí Os trabalhos Love Bytes O KK Downing Fala Que ele viu uma entrevista Aqui na biografia dele também Ele viu uma entrevista De um Não falo de qual banda Um integrante de uma banda Muito popular Dos Estados Unidos Dando uma entrevista Dizendo que o Judas Priest Não podia ser classificado Como heavy metal Por conta de músicas Como Love Bytes Que não é uma música Heavy metal Você concorda? Não Concordo não Porque Ela mudou muito Também Na minha No meu gosto Pessoal Que quando eu vi As primeiras vezes Eu não gostava dela Achava meio boba E meio Forçação de barra Essa coisa meio Meio que de vinil Mas porra Ela sobreviveu bem Ela envelheceu bem Eu gosto muito De ouvir essa música Hoje em dia Sim In the dead of night Eu gosto de música Que tem esses Que chamam ganchos Que a música está ali Vai lá Fala aí Aí de repente In the dead of night Love Bytes Isso é o que fica Sabe Um negócio forte Eu sou muito apegado A essas partes De colocar a música Para ficar esperando Chegar aquele momento É A confusão do refrão Na música Destacar um tema Que tem a ver Com o conjunto Você sabe que Essa música Daniel Teve uma experiência Do Ian Hill Que usou um baixo De oito cordas Você é músico Você já viu baixo De oito cordas Com afinação Ah Sim Sabe quem usa Aquele cara Do Chip Trick O baixista Ele sempre A maioria dos discos Ele toca Com baixo de oito Ou doze E sabe o que é O baixo de oito E de doze cordas Não é aquele termo Que eles braçam Não é assim não É tipo a mesma teoria Do violão de doze Ou da guitarra de doze Que são cordas duplas Tipo uma viola Exatamente A viola A viola caipira Que é um mi E aí tem um outro mi Uma oitava acima E no do Chip Trick Ele tinha até mais uma É Então ficava E é um som Que fica É diferente Eu nunca Eu não sabia Que tinha nessa música É um baixo de oito cordas Com afinação baixa Acho que pro cara Atingir ali Umas oitavas Do grave Mais Expandir as oitavas Teve que afinar Afinou mais baixo Com uma corda Que permite ir Pra um Pra um acorde Mais Mais grave Ela Acho que tá em dó Sustenido Que é um tom e meio Pra trás do mi Que é o normal Um pedal Aqui Um pedal Um pedal Que ele acionava Pra fazer um efeito Distorcido Ah tá Eu colhi aí também Porque o O KK Downing diz Que Eles recebiam Muitas coisas Eles eram convidados Pra visitar Fabricantes Recebiam muitas coisas Imagino Diferentes E um deles Era esse pedal Vou ver até Que se eu anotei O nome do pedal Não tô lembrando de cabeça Os sintetizadores Do disco seguinte Foram assim também Presente Fazer um teste E acharam demais Pô Isso aqui vai colocar a gente Na modernidade Eu vi o Charles Gavan Do Titãs Falando uma coisa Que eu sempre pensei Mas eu nunca Eu não sabia falar Toda tecnologia nova Deve ser usada Com moderação Senão o seu disco Vai ficar muito datado É Porque ele falava Era tudo novidade Imagina Guitarra sintetizada É o cara que ia usar Todas as músicas A gente comentou um pouco isso Em alguns discos do Udo Na nossa discografia Comentada aqui Daniel Os caras se empolgaram O Udo também E eu acho que Eu curto demais O Defenders Eu acho que é um disco Que cresceu com o tempo Quando eu comecei A curtir metal em 90 Não se falava Desse amor Pelo Defenders Como se fala hoje Com o tempo As novas gerações Foram descobrindo Foram gostando muito Mas se tem um porém Além da bateria Do Dave Holland Em alguns pontos É Essa sonoridade datada Não atrapalha Não atrapalha A experiência de ouvir Mas eu prefiro Às vezes ouvir As músicas do Defenders Ao vivo Ou com as novas Eu acho que ficam melhores Com as novas Com o Scott Travers Principalmente Quando tem música ao vivo Do Defenders Com o Scott Travers Eu gosto mais Ele não muda muito Mas eu gosto mais Com a timbragem Atual Com o peso De um show ali Eu gosto mais Você sabe que A gente está falando Do Dave Holland Outra questão aqui Foi nessa época Que eles descobriram A bateria eletrônica Um fabricante também Chamou eles E mostrou Dá pra fazer tudo Com esses pads aqui Você nem precisa Tem uma banda Aqui no Brasil O RPM Os pads quadradinhos Reparticularizinhos Falou Meu O guitarrista Pode fazer o negócio O tecladista Pode ir lá E fazer E diz Não sei se é Gozação deles Só uma coisa Desculpa Eu detesto Interromper Mas é porque Eu lembrei Você falou A bateria eletrônica Será que ela permitia Que o Titãs fez O Sérgio Brito Falou isso Que irritou os guitarristas Profundamente Que eles Gravavam o acorde Da guitarra Tipo E botava nos pads Então naquele disco Bless que Blonde Titãs Tem a música lá Que é Deus e o Diabo É tocado na bateria Velho A guitarra você não precisa Nem gravar mais Os caras Mas desculpa Você ia falar aí Eu ia falar exatamente isso Eu não sei se é ironia Porque o Robin Hoffman Ele conta na biografia dele Tirando muito barato De muitas coisas A gente não tem que acreditar Não é literal É ironia Mas ele fala Que o David Holland Olhou aquilo e falou Vou perder meu emprego E se for verdade O cara foi profético Porque ele perdeu mesmo Na verdade Os caras fizeram Se empolgaram A ponto de Colocar uma bateria eletrônica E aqui Daniel Eu digo a você Que eu não curto muito Quando é uma música Inteira de bateria eletrônica Eu acho que Como eu vejo no Ramstein Dá umas acentuadas Faz um suspense E tem o tecladista Fazendo um barulhinho Beleza Mas uma música Substituir o baterista Por um som eletrônico No heavy metal Não me soa bem A expectativa De uma banda de metal Para mim É que tenha uma bateria Tocando ali E tal E foi nessa época Que eles receberam também Uma bateria Uns pads aí Para experimentar Então Anos 80 Os caras estavam Empolgados demais Com isso aí Não era só o RPM É verdade E aí Daniel Deixa eu ver se eu anotei aqui Não, eu não anotei Ah, Lind Drum A bateria eletrônica Ah sim Lind Drum É famosa essa Os protótipos De guitarra Eram protótipos Na época O fabricante pediu Para eles testarem Era da Era um Da Holland Agora Você sabe Só uma coisa Sabe aquela guitarra Que o Sasha usa Hoje em dia No Halloween Que é uma enorme Parece a guitarra do Prince Aquela guitarra Originalmente Era uma dessas Guitarras Holland Que tem até Uma capa de revista Que o Ace Frehley Está nos anos 80 É uma guitarra Estranhíssima Mas que era Uma guitarra sintetizada Essa aí E aqui eu tenho A notação Taurus Bass Ah, o pedal É um sintetizador Trocado com os pés Alcançando os graves O Rush, né O Rush usa Pra caralho It Me Alive Essa que você não curte tanto É sensacional Eu gosto Gosto, gosto Ela tinha o título original De Bad Girls Wear Leather É Garotas más Vestem couro, né Vamos pra outra Maravilha Do universo Some heads are gonna roll Você curte tanto assim Essa música Mas muito Mas muito Eu sei que é do Bob Halligan Jr. É Isso Que aliás Eu vi Você falou dele, né No Defenders Esse cara É no Screaming É no Screaming, né Defenders É o que a gente tá fazendo agora Cara, tinha tanto disco Que eu gostava Que tinha o nome desse cara É Até no Kiss No Hot in the Shade Aquele disco do Kiss Tem música dele Tem Quer ver, ó Aquela banda Que a gente chamava de Helix Mas é Helix, né Tem música dele Em dois discos São músicas ótimas, cara Eu gostava demais Aquela Rock You Você lembra? Give me an art Que era a música famosa dele E tinha Cara, ele tinha músicas muito boas Muito boas mesmo Em vários Era aquele Kicks Também Que era com X, né É o Kiss com X Velho E esse cara Ele Parecia que ele Ele salvava Salvava não Ele era o elemento comercial Que as gravadoras empurravam Para as bandas Falaram, ó Tem que ter uma música desse cara aqui Porque ele tá Sim Ele tá mandando Era isso Eu não sei se no livro Fala dele, assim Fala Fala já no Eu não sei Eu acho que eu li aqui No do Martin Popoff Ele fala que A gravadora pediu No Screaming for Vengeance Para que ele participasse Ele compôs a Take This Chance E Uma intenção, né Da gravadora De buscar um Um hit radiofônico Um single Para as rádios E aqui, mais uma vez Vira single É isso mesmo A intenção era essa, Daniel Era o cara Dar uma azeitada aí No som para rolar No circuito de rádios Dos Estados Unidos Ó, a capa é um detalhe Do Metallian Uhum E Tinha aqui Someheads Gonna Roll E a Green Man Na Liche Cara, esse riff Que começa a música, velho É uma das coisas mais Mais bonitas Que eu acho, assim De heavy metal Ela é simples Mas eu Eu adoro aquilo Eu gosto muito dessa música Porra Tem realmente Essa questão Muito comercial Na melodia Principalmente de voz Nos riffs também O Glenn Tipton Nas biografias Ele comenta Que ele gosta Da música Que ela fica Até mais intensa E mais forte Ao vivo Que eu concordo Até certo ponto Por conta dessa Minha preferência Por timbres Mais distorcidos Mais nervosa E metal Assim Que a gente pode chamar Mas eu gosto É uma boa música Já o KK Down Nem dá uma detonada Ele fala que Sabe de nada Uma música deslocada Que no começo Ele sentia Que não era uma música Do Judas Priest Acho que ele tinha Alguma implicância Do cara Participar Dos discos Do Judas Mas depois ele fala Que como tudo Como todas as músicas Do Judas Ele se acostumou E acha ok Mas ele dá uma Aqui na biografia Ele dá uma Uma criticada A gente falou Do Bobby Halligan Jr Ele tá aí de volta Ele também participou Do disco solo Do Rob Halford No primeiro É Ele compôs a música Twist Ah lá Já no 2000 2001 eu acho Que saiu o Halford 2001 Legal Depois dela A gente tem Night Comes Down Eu acho sensacional Night Comes Down Você gosta? Eu gosto Quando o Judas Faz essas baladas Inglesas Melancólicas Obscuras Acho muito bonita A melodia de voz Aqui Sim É aquela típica Música Do Judas Igual tem aquela Outra no Acho que é no Tubo mesmo Que é Out in the Cold Alguma coisa assim Sim Tem um clima Mais arrastador Eu gosto muito O Rob Halford Na biografia dele Ele se elogia muito Ele fala que ele conseguiu Uma performance Ele não sabe se ele consegue Fazer de novo isso Acho que não em termos De alcance vocal Talvez Mas de inspiração De interpretação Ele já está envolvido Com a parada ali mesmo E então chegam as músicas Que o Daniel tanto curte Que são aquelas músicas Que são criadas Para se tornarem Hinos Heavy Duty Heavy Duty Então cara Essa O que que falta nela Para mim Falta o refrão É E é estranho Que ela emenda Emenda no Defender of the Faith No começo Eu nem percebia direito Eu ouvia É uma coisa só Alguém tinha gravado Para mim Na sequência Eu acho que o riff É muito bacana O riff pesado Dessa família Da Take on the World Da United Você já falou Que a United É a música perfeita Você vai sempre preferir Mas eu gosto Eu gosto Da Heavy Duty Que é o nome Da biografia Do Disco Foi Disco de ouro Na época Mas diferente Do Screaming for Vengeance Que foi disco de ouro Em quatro meses E platina Em seis meses Chegando a cinco milhões De cópias físicas Vendidas E aqui Eles foram Só foram platina Quatro anos depois Então deu uma Ligeira queda Embora tenha sido Considerado Um disco De sucesso Fez uma boa turnê Chegou na Posição Décima nona Na Billboard Do Reino Unido E o Screaming Décimo primeiro Nos Estados Unidos Décimo oitavo E o Screaming Décimo sétimo Então assim Mantiveram ali Mantiveram Fizeram turnê Começaram em dezembro De 83 Pequena turnê De aquecimento Ali com o Quiet Right No Reino Unido Nos Estados Unidos Quem abria Era Great White E Kick X Essa Kick X Deve ser banda Que você curte Também né Sim Era bem legal Cara Era legal Era produzida Pelo mesmo cara Que produziu O Quiet Riot Que é o Spencer O Daniel Só mais uma curiosidade Em 18 de junho De 84 Eles tiveram aquele show No Madison Square Garden Que a galera Enlouqueceu Começou a rasgar As poltronas E jogar espuma No palco Ficou aquela O palco coberto De espuma branca E o Judas Priest Desde então Foi proibido De tocar No famoso Madison Square Garden Não sei se eles estão Proibidos até hoje Mas até Na data Que eles lançaram Essas biografias Dizem que Não tocam mais No Madison Square Garden É verdade Que sacanagem né Não é culpa deles né É não é culpa deles Eles falam que Eles não incitaram De maneira alguma A plateia a fazer isso E esse disco aqui É o preferido Do Ian Hill Um detalhe Interessante Porque o Daniel Tinha como preferido O British Steel Com o Point of Entry Empatado né O Tom Allen O produtor O Point of Entry E o Ian Hill Tem o top 1 Aqui esse Ele diz É um dos meus discos Favoritos Pois marca o fim De um ciclo virtuoso Antes de darmos vazão A ideias Para os novos projetos Da nossa carreira O Defenders É meu favorito Por ser o último álbum De Judas Priest Tradicional E aí Daniel O que você acha Do Ian Hill Não tá legal Tá legal Ele deve ter tido Uma participação Deve ser porque Tocou baixo Oito cordas É uma coisa É uma coisa Para lembrar Porque ele mais Participou É Não mas é Pô É um descasso É um descasso Não tem como Eu acho Obrigado Daniel No dia de jogo Do Brasil Da Copa Da Copa Da Copa Queria ter a gente aqui Curtindo falar De Judas Priest Estamos juntos Daniel Obrigado Valeu Valeu galera Que acompanhou até aqui Comentem também Por favor Eu sempre leio os comentários Eu gosto de passar aqui Para ficar lendo os comentários Às vezes eu não respondo Porque não tem pergunta Ou não tem nada comigo ali Mas eu estou sempre lendo Eu acho muito bacana Eu também Eu na medida do possível Também troco ideia Com a galera nos comentários E se liguem aí Na música nova Do Daniel Yasbeck Que saiu hoje já Uma prévia De um álbum Que vai vir Né Daniel É Estou gravando Previsão para sair Esse álbum aí não Ah cara Tentando março Por aí Assim Com show Tudo Já tem uma banda Para fazer É que o disco Eu gravo sozinho Mas o show Eu preciso de uma banda E eu estou com uma galera boa Pô sensacional Cara Tenho certeza que vai ser Você tem que estar lá Não vai fugir não Tamo junto Valeu Daniel Obrigadão Valeu Tamo junto Mental Music Yasbeck Judas Priest